Olá, o meu nome é Lucas Pérez de Souza, especialista em laser e LED e gerente de pesquisa e desenvolvimento científico da empresa Ecofibras. Estou aqui hoje para apresentar a vocês o equipamento Acupulture. O equipamento Acupulture é um equipamento de laser terapêutico desenvolvido especialmente para atuação na área de acupultura, tendo aplicações tanto na acupultura sistêmica como acupultura estética, auriculoterapia, craniopultura e outros tipos de técnicas observadas na medicina tradicional chinesa. O equipamento possui uma caneta de laser vermelho e infravermelho que nos permite a aplicação de laser vermelho isolado, laser infravermelho isolado ou a combinação dos dois. O grande diferencial do equipamento Acupulture são as frequências que ele possui na sua programação, tendo frequências de 1 a 824 hertz, como as frequências de Henniger, frequências de Inogier, frequência S da Dor, proporcionando assim o equipamento mais completo da categoria, podendo tratar todos os pontos e meridianos da medicina tradicional chinesa. Outros grandes diferenciais do equipamento são os protocolos de acupultura salvos na memória e o auxílio de voz, tornando o equipamento completo e de fácil manuseio para o acupunturista. Música 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 Botão de Parada de Emergência do Laser Indicador Luminoso Azul de Condição Operation, indica que a emissão da radiação do laser e o LED está ocorrendo. Indicador Luminoso Verde, Condição Read, indica que a radiação do laser está disponível para o disparo. Tecla Power On Off, para ligar e desligar o equipamento. Visor do equipamento. Quando iluminado, é indicador de condição de equipamento ligado. Tecla de Controle ESC, usada para sair da seleção exibida no display ou retornar para a tela anterior. Teclas de Controle do Equipamento, utilizadas para alterar valores gerais ou opções. Tecla de Controle Enter, usada para selecionar ou confirmar a opção exibida no display. Local para conexão do cabo de fonte de alimentação. Conexão para intertravamento remoto. Saída para cabo de conexão dos aplicadores. Entrada para chave de segurança do equipamento. Instalar o equipamento junto ao usuário em local firme e plano. Encaixar o conector do cabo de força no local designado na parte traseira do equipamento. Após isso, inserir o cabo de força na tomada de rede de energia elétrica. Inserir a chave de segurança na posição do cadeado fechado e girar o sentido horário para a posição do cadeado aberto. Destravar o botão de emergência girando para o sentido horário. Após isso, basta clicar na tecla Power On Off para ligar o seu equipamento. Ao ligar o equipamento, ele te dará duas opções. Terapias não assistidas e terapias assistidas. Sendo as terapias assistidas protocolos salvos na memória de acupuntura. E terapias não assistidas, um local onde o usuário faz a programação manual, escolhendo os parâmetros desejados. Iremos iniciar mostrando terapias assistidas. Tecla Enter para continuar. O equipamento irá te fornecer uma lista de patologias e também de meridianos que podem ser tratados. Para manusear, utilizamos as setas para cima e para baixo. Veja que temos protocolos com patologias e também diversos meridianos, para que possamos ter um tratamento completo do nosso paciente. Utilizarei como exemplo de protocolo assistido, o meridiano do intestino grosso. Ao achar a terapia desejada, tecle Enter. Laser de infravermelha com sábio. O equipamento irá te fornecer o aplicador e tipo de emissão. No caso, caneta de laser vermelho e infravermelho emitindo somente a luz infravermelha. Enter para continuar. Nesse momento, realizamos a conexão da caneta. Basta posicionar na área de tratamento e iniciar através do botão de acionamento. O equipamento te fornece um gráfico de dose já aplicada e um aviso sonoro de 25% e 25% dizendo que a emissão está sendo realizada. Se, durante a aplicação, for necessário uma pausa ou acomodação do paciente, é necessário somente apertar novamente o botão de emissão. A aplicação será interrompida e, quando for necessário o retorno, basta apertar novamente. Iniciando a aplicação 25% Ao final da sessão, o equipamento desligará sozinho. Sendo necessária a aplicação em um novo ponto, basta posicionar a caneta no novo ponto e aplicar novamente a emissão. Sendo necessária uma nova aplicação, mudamos o sítio e fazemos novamente o mesmo protocolo. Caso a intenção seja mudar de protocolo ou retornar para terapias não assistidas, tecle ESC. Uma vez, retornamos para outros protocolos, onde podemos manusear e operar em outros meridianos ou patologias. ESC, mais uma vez, retornamos à primeira tela, onde podemos escolher agora a terapia não assistida. Enter para continuar. Na terapia assistida, o equipamento nos dá os modos de emissão e o próprio operador escolherá doses e frequências a serem trabalhadas. Temos quatro modos diferentes para trabalho com a caneta. O modo Vise V808CW, que se refere a emissão de laser vermelho e infravermelho contínuo, utilizado na fototerapia para livre de dor, inflamação, cicatrização, redução de edema e outros vários efeitos que podem ser proporcionados. Vise IV808Pulse, que se refere ao modo de laser vermelho e infravermelho pulsado, esse utilizado para acupuntura, pois no pulsado escolhemos joule e também a frequência, em hertz. O modo Vise IV808TEMCW, onde o TEM se refere a tempo, uma aplicação exclusiva para uma terapia chamada ILIB, e o modo Vise V808TEMCW, que significa laser vermelho e infravermelho, no modo temporal pulsado, onde temos tempo e pulsação de luz. Iremos programar todos os modos para que saibam o método de manuseio. Iniciaremos pelo modo Vise V808CW. Enter para continuar. Por ser um aplicador combinado, todos os modos me perguntarão o tipo de luz inicialmente. Com as setas para a direita ou esquerda, consigo trocar esse parâmetro. Somente luz infravermelha, somente luz vermelha, ou a combinação das duas. Utilizaremos, para o exemplo, as luzes combinadas. Seta para baixo, para descer para a dose. Para a direita, para abrir a janela. E para baixo, selecionamos a dose que queremos trabalhar. Para esse exemplo, utilizaremos 4 Joules. Enter para confirmar. O equipamento automaticamente te fornece tempo de aplicação e potência de emissão. Basta confirmar com Enter. A caneta já está conectada. Posicionar sobre a área de tratamento. E iniciar a aplicação. Lembrando que essa aplicação que está sendo feita no momento, não é uma aplicação de laser acupuntura, por estar sendo utilizado o modo contínuo. Ao finalizar o ponto, se forem necessárias mais aplicações, basta mudar o sítio de aplicação e, novamente, o botão de acionamento. Se necessário, pausar a aplicação por algum motivo. Basta clicar novamente. Aplicação interrompida. E clicar novamente para retornar. O auxílio de voz sempre estará presente, nos dando o feedback. Se ao finalizar não ser mais necessário essa aplicação, iremos retornar. E fazer uma nova aplicação agora, no modo pulsado. Enter para continuar. Da mesma maneira, podemos aplicar somente a luz infravermelha, somente a luz vermelha, ou as duas juntas. Para esse exemplo, utilizaremos a luz vermelha isolada. Descemos para o joule, da mesma maneira. Selecionamos a dose desejada. Utilizaremos 6 para esse exemplo. E no modo pulsado, que é o específico para acupuntura, temos um parâmetro a mais, que seria a frequência. Ou seja, quantas vezes essa luz irá pulsar dentro de um segundo. Nossa variação é a maior do mercado. Podendo chegar até 824 Hz. Para o exemplo, utilizaremos uma frequência de 350 Hz. Enter para continuar. Tempo de aplicação. O equipamento nos cederá automaticamente. Enter para continuar. Posicione na área de tratamento. E inicie através do botão de emissão. Como o parâmetro escolhido para pulso foi de 350 Hz, visualmente não temos esse feedback, pois seriam 350 estímulos dentro de um segundo. Estarei agora reproduzindo com 2 Hz, para que fique bem visual o pulsar da luz. Estarei apertando o botão para travar a aplicação. Esc para retornar. E assim posso programar novamente. Manterei os parâmetros acima. E alterarei somente a frequência. Enter para continuar. E enter para confirmar e iniciar a aplicação. Posiciono na área. E aperto o botão de emissão para início da aplicação. Perceba que agora sim conseguimos visualizar o pulsar da luz. Pelo parâmetro escolhido ser de 2 Hz, o que significa que a cada 1 segundo a luz acende e apaga 2 vezes. A frequência é a importante no tratamento da acupuntura, pois ela determinará qual meridiano ou tratamento estaremos realizando no nosso paciente. Para interromper, para interromper, apertarei a tecla de emissão. Esc para retornar. E esc novamente para programarmos o terceiro modo, que é o VIS-I-V808-TEM-CW. Esse modo é exclusivo para a terapia Ilibe, onde utilizamos a emissão do laser vermelho por 30 minutos na artéria radial do paciente, para aumento de imunidade, combate de radicais livres, equilíbrio energético do paciente, sendo uma terapia fantástica e que será abordada em um novo vídeo. Para aplicação, utilizamos sempre a luz vermelha. E a diferença desse modo para os outros anteriores, é que eu não preciso programar a dose por Joule, e tenho a opção de programá-la por tempo, onde o equipamento me dá uma dose de 300 em 300 segundos, que seriam 5 minutos. 30 minutos, que é a técnica convencional que utilizamos para a terapia Ilibe, seria o tempo de 1800 segundos. Enter para confirmar. Por favor, use óculos de segurança. No vídeo sobre a técnica Ilibe, estaremos ensinando sobre a técnica de aplicação e como posicionar o aplicador no paciente. E depois disso, basta conectar a caneta e apertar o botão de emissão. O equipamento ficará 30 minutos emitindo a luz de maneira contínua, estimulando todos os tratamentos anteriormente citados. Como tratamos somente de um exemplo, estarei finalizando a aplicação nesse momento. Aplicação interrompida. Como puderam perceber, o equipamento possui auxílio de voz. Escolha a opção desejada. E estará o tempo todo nos dando feedback e auxílio no manuseio. Porém, esse parâmetro pode ser modulado através da configuração do sistema. Para acessá-la, tecle 5 vezes a tecla ESC. O equipamento te dará opções de ajuste de tela, como brilho, contraste, tamanho de tela, sendo que essas questões já estão previamente manipuladas pelo fabricante, na condição ideal. Ajuste de hora, em que o equipamento se ajusta automaticamente. E de idioma, que o equipamento tem nas línguas português, inglês e espanhol. O parâmetro mais utilizado seria o ajuste de áudio, onde conseguimos modular o auxílio de voz. Tecle ENTER para continuar. Podemos escolher entre voz masculina ou feminina. Escolha a opção desejada. E até mesmo em outras línguas. E abaixo, temos os volumes das vozes e alertas, que podem ser aumentados, diminuídos, ou até mesmo zerados. É importante citar que qualquer alteração feita nessa tela só terá validade se ao final descermos para a tecla SALVAR e clicar ENTER. É muito importante citar que durante a emissão de luz, tanto o operador quanto o paciente devem estar utilizando óculos de proteção. E que o manuseio e operação do equipamento Acupunture só deve ser realizado por profissional da saúde devidamente habilitado. Esse foi o treinamento de manuseio do equipamento Acupunture. Para mais informações sobre ele e outros produtos, acesse o nosso site www.ecofibras.com.br E para mais informações sobre tratamentos, protocolos e novidades, siga nossa página no Facebook e no Instagram. Muito obrigado e até logo!